Olá a todos, todas e todes! Eu sou a Bianca Elisabeth Satoflunx, aluna de segundo ano do curso Técnico Integrado e Meio Ambiente do IFRS Campos Bento Gonçalves. Sou autora do projeto As Mulheres que Não Comem Pão, o Feminino e o Mar, na Odisseia, que foi orientado pela professora Letícia Schneider Ferreira, docente do IFRS Campos Bento Gonçalves. A pesquisa analisa a obra Odisseia, um poema épico escrito por Homero por volta do século VIII a.C. Tal obra é importantíssima para o entendimento e estudo da antiga civilização grega, mais precisamente do período Américo. A Odisseia narra a trajetória do herói da Guerra de Troia de Seu, que durou dez anos e tinha como objetivo o retorno ao seu reino, Ítaca. Odisseia era de fato famoso na Grécia Antiga, conhecido por ser um herói muito astucioso e pela sua brilhante ideia do cavalo de Troia. O maior desejo dele era viver, para enfim reencontrar a sua amada Penélope, a qual ele se despedira antes de ir para a guerra e estava morrendo de saudades. O retorno dele foi repleto de aventuras e desafios, vivenciados no mar com a companhia de inúmeras personagens, entre essas as personagens femininas que não comentam, ou seja, as não humanas. Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é observar de que formas seres mitológicos femininos que não pertencem ao âmbito do humano são representados na obra de Seu, e entre os objetivos específicos estão a tentativa de analisar a importância do mar na narrativa e observar questões de afeto e fidelidade na obra. A metodologia utilizada foi inteiramente de caráter bibliográfico, contendo uma revisão literal sobre o tema e a análise de conteúdo da Odisseia, valendo-se a tradição de Carlos Alberto Nunes, de 2003. A gente analisou e se aprofundou principalmente nos cantos 5, 10 e 12, que foram os cantos onde os personagens que a gente estudou mais se destacavam, mais apareciam. A partir disso, foram produzidos fichamentos da obra, levando em consideração o envolvimento das personagens com o herói, o posicionamento delas e a caracterização das mesmas a partir das narrativas de Homero. Para falar do feminino, a gente tem que conceituar um pouco o gênero, que segundo Scott, é a organização social da diferença sexual. É necessário lembrar que posições de diferença entre homens e mulheres são construções sociais e culturais, e no período em que essa obra foi escrita, as mulheres eram submetidas exclusivamente a rótulos de aparência, como de beleza, sedução e pureza. Como tinha dito Simone de Beauvoir, era a cultura dominada pelos homens que as tinha tornado submissas. A história, no caso da Odisseia, ela é uma narrativa sobre o sexo masculino, sobre a Odisseia, e constitui gênero ao definir que somente ou principalmente os homens fazem história. Ao estudarmos as personagens femininas, a gente pode quebrar esse padrão de inferiorização e dar a visibilidade merecida à história e trajetória das mulheres. É importante também a gente conceituar um pouco o mar, que foi o local por onde a Odisseia esteve durante toda a sua viagem. Para os gregos, era um símbolo de desconhecido. As águas marinhas estiveram a serviço da criação de um imaginário sobre os perigos e as criaturas mitológicas que viviam nas profundezas do oceano, colocando em risco aqueles que por ele navegavam. E segundo a mitologia, o homem que no mar morresse seria esquecido e não teria sua tão sonhada glória heróica. Então, chegou o momento de falarmos um pouquinho sobre as personagens que foram estudadas e analisadas, começando com a ninfa Circe. Circe é descrita pelo poeta Homero com termos como de belas tranças, terrível deusa de voz humana e aquela que canta enquanto tece. O encontro inicial dela com os homens de Odisseu está representado nessa imagem aqui. Foi quando ela enfeitiçou eles, transformando-os em porcos. O herói foi socorrê-los, se impôs a Circe e a fez desfazer essa magia. Esse contato foi estopim para o início do relacionamento amoroso dos dois. Circe hospedou Odisseu e seus homens na sua ilha, no seu castelo, durante um ano. E após todo esse tempo, o herói resolveu seguir sua jornada. A ninfa quebrou padrões quando rompeu com essa questão feminina da fragilidade do apego e da paixão. Agora, Calypso. A aparência dela é descrita de forma bem semelhante à da Circe, porém, o encontro dela com Odisseu foi bem diferente, pois ele já estava sozinho, sem a sua nau. A relação dos dois foi muito mais duradoura e apaixonada. O nome Calypso significa a que esconde. E Odisseu, ele não queria ser escondido. Ele queria ter a glória de um herói grego. E ele sabia que ficando com Calypso, ele não teria isso. Após sete anos com a deusa, Odisseu passou a ficar infeliz e cansado daquela vida fácil e dos prazeres sexuais oferecidos pela ninfa. Odisseu, então, por saber que ela já estava bem apegada a ele, pediu aos deuses para que ela o libertasse. E uma ordem de Zeus foi dada para que assim ela fizesse. A Calypso se opôs a essa decisão de Zeus. Queria muito ficar com Odisseu, tinha a intenção de se casar. Ela estava realmente muito apaixonada. Foi conversar com Odisseu sobre esse desejo dele. E a gente pode ver na seguinte fala da personagem um pouco desse diálogo. Parte feliz, apesar do que sinto. Mas se pudesse saber o que te tens reservado de sofrimentos antes de chegar à terra nativa, escolherias ficar comigo e guardar essa casa, como tornar-te imortal. Então, ela oferece a imortalidade a ele. E mesmo assim, ele recusa, porque essa imortalidade representaria a impossibilidade da sua glória e o esquecimento. Assim, com essa recusa da proposta, a Minfa aceita a ordem de Zeus e oferece ao viajante toda a infraestrutura necessária para a sua partida. Contestar a Zeus nos mostra uma prática do feminino bem inovadora para a época, pois vai contra a hierarquia de gênero, que segundo os deuses não deveria existir. Porém, a gente viu o contrário, não é? Então, chegou a hora de falar um pouquinho sobre as personagens que desafiaram o Odisseu e testaram a sua astúcia, que foram Sila e Caribdes, e aqui as sirenas. A Sila está representada aqui como um monstro ameaçador, de doze pernas e seis cabeças. E abaixo dela está Caribdes, em formato de redemoinho. Ela sorbia e vomitava água constantemente e era faminta, engolindo embarcações. Essas duas foram, nas palavras de Odisseu, a coisa mais terrível que vi com os olhos de tudo quanto padeci nos caminhos do mar. A passagem por elas o divertiu com o fato de que, se ele passasse, voltaria para Ítaca, mostrando que a vida só tem sentido se o ser humano tem consciência da morte. A vitória deles contra elas reiterou a incrível astúcia dele e montou parte do seu currículo glorioso. E aqui abaixo estão as sereias, que a gente pode ver que são diferentes das sereias que a gente geralmente conhece, sendo metade pássaro e metade humano. Elas são pautadas, na maioria das vezes, como pássaros cantores, feiticeiras de outro mundo, ou até mesmo como almas da morte. Elas atraíam os tripulantes dos navios que passavam por ali com seu belíssimo canto e os matavam. Odisseu escapou desse canto colocando cera nos ouvidos de sua tripulação e amarrando-se ao mastro para poder ouvi-las sem atirar-se na água para alcançá-las. Feito isso, ele flerta com a morte, que se torna o único homem a ouvir o mortal canto delas e permanecer vivo. Toda essa estratégia não foi de fato graças à astúcia do herói, mas sim graças à instrução da Linfa Circe. Assim, chegamos às considerações finais, onde a gente pôde perceber que cada personagem possui uma personalidade única e marcante, e apresentam elementos atribuídos ao feminino, seja de um caráter apaixonado e que oferece sustentação ao herói, que oferece apoio para que ele desempenhe suas façanhas, para que ele seja virtuoso, ou seja, com uma natureza traiçoeira, perigosa, desafiando e testando a sua astúcia. Assim, o feminino sobre o olhar homérico mostra esse complexo, contudo essencial para a trajetória bem-sucedida dele. Essas histórias proporcionaram toda a aventura e toda a trama que fizeram ele, de fato, ser esse herói lembrado e cortejado pelo povo grego e por toda a sociedade ocidental até os dias de hoje. Finalizo, então, a minha apresentação com algumas das referências utilizadas e agradeço muito a atenção e a oportunidade de apresentar aqui. E aí Obrigado.